Oh, amados, venceremos este mundo enganador Pelo que nós lutaremos, confiando no Senhor Confiemos em Deus, Ele é o nosso Pai Ele ouve os céus e ao céu levá-los, Pai Pelo seu imenso amor, nos protege o Senhor Olvoremos com fervor ao grande Deus formador Nosso trono glorioso, nos contenta o Senhor Deus o todo poderoso, nos conserva em amor Confiemos em Deus, Ele é o nosso Pai Ele ouve os céus e ao céu levá-los, Pai Pelo seu imenso amor, nos protege o Senhor Olvoremos com fervor ao grande Deus formador Amém Amém